Nessa aula de hoje de Ciências Humanas, a gente vai falar sobre brinquedos, tá? O tema vai ser Hora de Brincar. Essa é a apresentação da nossa aula e hoje a gente vai falar sobre esse tema, Hora de Brincar. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer diferentes tipos de brinquedo, fazendo classificações, vai aprender a confeccionar um brinquedo, tá bom? E vai aprender também elementos de diferentes culturas, elementos relacionados a brinquedos de diferentes culturas. Vamos lá. Aí na sua casa, provavelmente, você deve ter vários brinquedos diferentes, né? Pode ter uma bola, pode ter um carro, pode ter uma peteca. Brinquedos diferentes. Cada brinquedo que tem está relacionado a uma cultura, a história de uma cultura de um povo. Eu vou mostrar alguns brinquedos, agora eu vou mostrar um brinquedo de origem indígena. Vocês se lembram que a formação do nosso povo, né? O povo brasileiro, ela é diversa. Ela tem influência de povos indígenas, de povos africanos e de europeus. E juntos, formaram, né? Essa miscigenação e essa riqueza cultural que compõe o nosso país. Então, agora a gente vai ver alguns brinquedos que estão relacionados a esses povos. Olha esse brinquedo aqui, a peteca, é isso? Que, inclusive, a gente já confeccionou aqui em uma das nossas aulas. Esse brinquedo, ele é de origem indígena. Os índios gostam muito de brincar com esse brinquedo, né? A peteca. Tem um outro brinquedo muito popular, que é de origem europeia. Talvez você não conheça, né? Sabe que brinquedo é esse, mas não conhece a origem dele. Pois, agora você vai ficar sabendo que ele é de origem europeia. É a pipa. A pipa foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses, tá? Esse brinquedo, que geralmente as crianças gostam de estar com ele e se divertindo no período de agosto, né? No período onde tem ventos fortes. Esse brinquedo veio de lá da Europa e começou a fazer parte da nossa cultura a partir dessa influência dos portugueses e dos europeus. Tem uma outra brincadeira, que na verdade não é mais um brinquedo, agora eu estou falando de uma brincadeira, que é de origem africana. É uma brincadeira muito divertida, que chama Escravos de Jó. Essa brincadeira consiste em ter pelo menos duas ou três, quatro pessoas, onde elas ficam em círculos, né? E aí, com uma pedrinha nas mãos, que vai passando de um coleguinha para outro, vai cantando aquela musiquinha assim, ó. Escravos de Jó jogavam caxambá, tira a porta, deixa ficar, ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. E aí vai trocando a pedrinha, vai passando de participante em participante. Agora a gente vai ver alguns exemplos de brinquedos populares que são antigos, que são lá do tempo da vovó. Esse é o peão. E aí a gente vai ver, criança, que os brinquedos foram evoluindo com o tempo. Então o peão é a vovó que o vovô brincava. Hoje ele já tem um outro formato. Você pode encontrar ele com o Blade Blade, aquele brinquedo que eu sei que vocês gostam bastante. Ele foi originado, ele foi, na verdade, uma evolução desse brinquedo antigo, que é o peão. Também tem o telefone sem fio, que é um brinquedo muito divertido, é um brinquedo antigo. E, inclusive, a gente vai confeccionar ele aqui durante a nossa aula. Mas segura aí, que daqui a pouco eu mostro como é. E tem a bolinha de gude. Embora hoje ainda as crianças gostam muito, se divertem com esse brinquedo, ele é um brinquedo, ó, bem antigo. Temos alguns exemplos de brinquedos atuais, que hoje é mais comum de você ver, né, as crianças se divertindo com esse brinquedo. Olha ele aqui. O videogame. Temos também o patins. E a famosa Blade Blade, né, que as crianças se divertem, gostam bastante. Agora, diz pra mim, daqueles brinquedos ali, qual foi o seu preferido? Foram os brinquedos populares? Foram os brinquedos atuais? Você sabia que, além dos brinquedos, pra brincar a gente utiliza brincadeiras? E por meio das brincadeiras, a gente aprende alguns valores. Os valores humanos que a gente já trabalhou nas nossas aulas, como responsabilidade, humildade, confiança. Alguns desses valores a gente aprende brincando. Qual é a sua brincadeira favorita? Conta pra mim, pede com ajuda pra algum familiar, pra você escrever aí no chat, pra eu ler depois. Qual é a sua brincadeira favorita? Dentre elas, depois eu posso escolher uma dessas brincadeiras, pra gente fazer em algum momento das nossas aulas, das nossas próximas aulas. Então, crianças, tem brincadeiras que são feitas sozinhas, individualmente. E tem outras que são brincadeiras coletivas, realizadas em grupo. Você gosta de brincar sozinha? Sozinho? Ou você gosta de brincar com seus colegas? Com um grupo de crianças? Que legal! Então, em cada momento, vai ter uma necessidade, não é isso? Vou mostrar algumas brincadeiras que são coletivas. Ó, o lacorda. Então, você precisa de outras pessoas pra segurar as pontas da corda. Precisa de alguém pra pular a corda junto com você. E brincar com outras crianças é tão divertido, né? Corre com o tia. Também é uma brincadeira coletiva, onde você forma um círculo com seus colegas e vai cantando aquela musiquinha. Corre com o tia, na casa da tia. Corre com o tia, na casa da vó. Menina bonita do meu coração. Lincinho na mão. E aí vai cantando, vai brincando. Tem um jogo também, o dominó, que precisa de pelo menos duas pessoas pra poder brincar. Tem outros brinquedos que são individuais. Como a peteca, né? Que você vai jogando pra cima e você brinca sozinho. Pode ter algum colega junto, mas se não tiver ninguém pra brincar com você, você continua brincando, continua se divertindo. Tem o videogame também. E a boneca. E ali você pode criar uma história, fantasiar, ir ali brincando com a sua boneca e conversando com ela. Agora a gente vai ter um desafio. Um momento aqui da nossa aula. Chegou esse momento do desafio. Nessa aula, o desafio vai ser confeccionar um brinquedo. O brinquedo que a gente vai confeccionar vai ser o telefone sem fio. Tá? Esse telefone sem fio, crianças, vocês vão precisar de dois copos descartáveis, tá? Eu já tô com eles aqui. Você vai precisar, se você não tiver copos descartáveis, mas tiver uma lata, você pode usar também. Você vai precisar de barbante. Vai precisar de uma tesoura. E vai precisar também de um palito de dente. Ó, esse palitinho aqui. Eu vou mostrar o passo a passo pra confeccionar esse brinquedo. Eu vou parar aqui a apresentação. Tá? E vou parar a apresentação e vou mostrar como é que a gente vai confeccionar esse brinquedo. Já separou-se o material? Vamos lá. Então, crianças, primeira coisa, deixa aí os copos na mesa. Tá? Deixa os copos na mesa. Vocês estão me vendo? Estou com os dois copos descartáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse palito, tá? Deixa eu parar aqui. Eu vou pegar esse palito e vou fazer um furo no fundo do copo. Tá? Olha aqui. Você vai, ó, empurrando devagarzinho até formar um furo. Tá vendo? assim. Pega o seu palito e vai, ó. Você pode, depois que fez esse furo, você pode vir aqui com a tesoura e alargar esse furo pra que depois você consiga passar o barbante. Tá bom? faz aí um furo no fundo do copo. Eu completei meu furo aqui com a tesoura e ó como ele ficou. Faça isso nos dois copos. Tá? Pega aqui o palito de novo. Faça um furo no fundo do copo descartável. Vai empurrando. Pode empurrar devagarzinho que você consegue furar. Tá? Se não tiver difícil por baixo, tenta do outro lado. Vai empurrando até que o palito passe aqui no fundo e fure o copo. Aí você vai, ó, empurrando pra largar esse furo. Vem com a tesoura pra aumentar esse furo. Tá? Então eu já tô aqui com meus dois copos e uns furos. Esses copos vão ser o seu telefone sem fio. Agora você vai pegar o barbante e vai, ó, enrolar ele. Você vai deixar ele do tamanho que você quer o telefone. Se você quer que o seu telefone seja um telefone grande e você esteja na cozinha e a outra pessoa esteja no quarto e você consiga falar com esse telefone, então corta aí o barbante de um tamanho grande. Se você quer um telefone mais curto, corte do tamanho menor. Eu vou cortar o meu desse tamanho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Cortei. Agora a gente vai passar essa ponta do barbante no fundo do copo descartável, nesse furo que a gente fez. Você pode pegar aqui, segurar essa ponta com a tesoura e ir passando. Ó. Olha como eu fiz. Peguei a tesoura, prendi a ponta do barbante e trouxe ela para o fundo do copo. Ó. Consegui passar. agora eu venho aqui e faço um nó. Olha. Eu vou fazer um nó aqui na ponta para que o meu barbante não saia, não solte do fundo do copo. Faço um nó bem grosso que é para ele não soltar. faz isso dos dois lados, tá, criança? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar preso. Eu já estou aqui com o quase pronto que eu já fiz. Já fiz dos dois lados. Olha como é que ele ficou. Agora eu só vou dar um último nó deste lado aqui e finalizo o meu telefone. Você pode enfeitar o seu telefone e o seu corpo descartável com algumas fitinhas coloridas que você tiver aí na sua casa. Então, ó. O meu telefone está pronto. Ó. Coloca um aqui no ouvido. Meu coleguinha vai colocar o outro lá. Ó, vai fazer assim, ó. Cada um com um copo representando o telefone. E aí vocês vão brincar, vão se divertir. Tá pronto o nosso telefone se fio. Espero que vocês tenham gostado de confeccionar esse brinquedo. tenham se divertido aqui aprendendo a aprendendo a a confeccionar né esse brinquedo esse telefone sem fio. Agora vamos voltar aqui para a nossa apresentação da aula. Vou voltar aqui a mostrar para vocês. a gente vai ter agora uma outra atividade complementar. Nessa atividade complementar você vai conversar com seus familiares perguntar para eles qual eram as brincadeiras que eles brincavam lá no tempo deles. Né alguns anos atrás quando eles eram crianças quais eram as brincadeiras favoritas deles. O que eles gostavam quais eram os brinquedos que eles utilizavam quais eram as brincadeiras que eles gostavam. vocês vão perguntar isso e aí depois você vai fazer um desenho ou um vídeo para mostrar que brincadeira foi essa. Tá? Não esqueça de compartilhar isso com seus familiares ou com a professora da sua escola. Tá bom? Então, é importante que a professora saiba que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico. Tá? Agora a gente vai finalizar aqui a apresentação e eu vou recapitular com você tudo que a gente viu na aula de hoje. Então crianças hoje a gente aprendeu sobre a história dos brinquedos. a gente viu que cada brinquedo traz uma cultura. Então tem os brinquedos de cultura indígena com o Brasil um país rico em cultura que foi formado pela influência de diferentes povos. A gente vai ter aqui brinquedos de origem indígena como a peteca, brinquedos de origem europeia como a pipa, brinquedos de origem africana, brincadeiras de origem africana como a brincadeira de escravo de joão. A gente viu também que os brinquedos evoluíram. O peão que era um brinquedo antigo e hoje ele se transformou na play blade que é um brinquedo mais atual. Vimos também que tem brincadeiras coletivas, brincadeiras individuais. E assim aprendemos muitas coisas relacionadas aos brinquedos. Inclusive aprendemos a fazer um brinquedo o telefone sem fio. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tenha se divertido e aprendendo aqui comigo. A gente se encontra agora na nossa próxima aula. Um beijo grande no seu coração. Até mais. Tchau!